Oi gente, olha o que acabou de chegar aqui. Chegou o peixinho que nós vamos colocar no açude. A gente sempre coloca, né? E aqui tem 100 lápias. A minha irmã comprou maiorzinha, que daí o risco é menos de morrer. Mas mesmo assim, no caminho, acaba que... Acontece de morrer, né? E essas aqui são carpas. Qual é a espécie? Carpa capim. Carpa capim, olha. Também vamos colocar. Essas aqui são aquelas que dão bem grandona. Que a gente mostrou já no outro vídeo, a gente pegando. Olhem que lindinhas. Aí elas vão pra esse lago aqui. Porque o outro lago lá, ele tem mais traíra, né? E naquele tamanho que eles estão, a traíra acaba comendo elas. Então não vale muito a pena de colocar lá. Por isso que a gente já aproveita. Opa! A gente aproveita e coloca neste daqui. Esse processo aqui é pra adaptação deles, ó. A minha irmã colocou água no açude, ó. Deixa eu ver que tá meio amareladinho. Pra temperatura dele ficar mais estável. Como eles vieram no carro, né? Eles estão... A água tá mais quente do que a água do açude. Então a gente coloca pra água que tá aqui dentro e se estabilizando com a temperatura do açude. E aí fica bem... Fica bem mais seguro pra eles quando eles vão pra água mesmo. Não dá choque mesmo. Isso. Não dá aquele choque térmico. A gente vai abrir e vou tentar pegar. Ó, ele vem bem fechado pra manter o oxigênio dentro. Pra eles não morrerem no caminho, né? Ó, vou tentar pegar um pouquinho. Vai ficar a temperatura do lugar. Tá gelada essa daqui. É? Mais do que do açude? Um pouquinho mais do que do açude. Pior que não esquentou. Olha, gente, o tamanho. Que bonitinhas. São as carpichas. Olha lá. Olha lá, gente. Não parece criança, velho. Não parece criança. Se a gente aguenta coisa dessa. Vê se aguenta. Lá tá o pai, meu sobrinho. E eu vou filmar pra vocês quando a gente colocarem elas no açude. E eu vou filmar pra vocês quando a gente colocarem elas no açude. E eu vou filmar pra vocês quando a gente colocarem elas no açude. E eu vou filmar pra vocês quando a gente colocarem elas no açude. E eu vou filmar pra vocês quando a gente colocarem elas no açude. E eu vou filmar pra vocês quando a gente colocarem elas no açude. E eu vou filmar pra vocês quando a gente colocarem elas no açude. E eu vou filmar pra vocês quando a gente colocarem elas no açude. E eu vou filmar pra vocês quando a gente colocarem elas no açude. E eu vou filmar pra vocês quando a gente colocarem elas no açude. E eu vou filmar pra vocês quando a gente colocarem elas no açude. Olha, gente, a Fai achou por bem separar algumas para colocar lá do outro lado. A gente já está separando a água delas ali para colocar algumas lá. Quero ver aí? Sim, se mexem. Elas fogem da mão da gente. Quanto você troca, não? 50 dessa daqui. Nossa! Quanto tem ali? Não sei também. Não sei se tem 15. Eu acho que não sei. Opa! Parece um pouquinho. Eu acho que já tem. Não sei se tem 15. Não dá para contar. Só que se tem 15, 15, 15, 15. Vamos lá, largar naquele outro lá agora? Vamos lá, então. Essa aqui eu vou estar aqui. Sempre na volta. Vou acompanhar o vídeo hoje então. Sim, vou acompanhar o vídeo. O sobrinho está aqui. A gente vai... Tchau! 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 eu já desidei, o Yuri parece imenso deixa eu mostrar a tua blusa é uma blusa que eu dei pra ele no natal passado, já quase não cabe mais mas olha que linda do Jurassic World olha aqui eles comendo comidinha já, açãozinha ficou bonita olha ali olha esse carpinha ação bem graudinha né vamos vamos largar agora, isso que não vai dar pra ver olha muito escuro foi seu cinquenta carpinha olha a galinha não dando pegando uma coisinha elas vão vim comer açãozinha vento e esse que agora já se mandaram pro universo os moza sauras os moza sauras que lindinhas o que veio foi os lambaris vim comer a ração deixa eu ver se eu consigo ver se eu consigo ver os lambaris olha olha são os filhotinhos vamos lá agora filmar as tilapitas aqui o mesmo processo, agora estão as tilapinhas pra elas ficarem mais estável para pegar o outro e para pegar o outro e para pegar o outro e para pegar o outro a tilapia eu não sei o que você acha tem cem tilapia tem cem tilapia é a chave vai ser tudo aqui né é fica mais difícil de pegar né vamos lá tempira tudo da arca tá friazinha vem mais fria mais fria do meu tá mais fria com o oxigênio é com o oxigênio mesmo então agora vamos colocar eles trago da sud é bem melhor que bonito que gostou tem gente tem um dentão muito frio todo todo pegar a corda eu pego isso eu pego isso eu pego isso e ó corta o 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 Ai, Dardinha, está presa! Não tem ar, não tem ar, não tem ar. Ah, pessoal! Essa mozinha. Vamos ver se essas vêm comer. Essas são mais adrisca mais, ó. O pessoal. Já estamos ali comendo. Olha ali, que bonitinhas. Já estão comendo as meninas. Vamos. Não. Vai lá. Eu, Cusco. Não senta uma coisa que erra. Estou gravando. Espera aí, gente. Tchuuuuu. Que beijão! Nossa senhora pode ser a mão. Gente, os peixinhos já estão no açude, boa ficando por aqui, deixe seu joinha, se inscreva no canal, comente, ative o sininho e acompanhe Quando chegar a hora, olha lá, comendo, olha lá a coisa linda, é as tilapia que vão comendo, olha ali, bagunça que elas fazem Olha gente, já saíram lá comendo, correndo, felizes E é isso, acompanhe o vídeo para quando elas crescerem vocês saberem delas Até o próximo vídeo, vamos ficando por aqui Tchau